Música A todos que já te deram Tomar uma cerveja às escondidas E ver no cinema a vida só em vida A nossa idade É todo, é, é todo, é Trouxemos sempre Mãos pelos pés O sol tá grave, o sol tá agudo Mas nós queremos saber de tudo Réu, meu corpo muda Réu, minha chave a dose Réu, me sinto grande Réu, réu, réu Música Meninas só pensam em ficar noiva Meninos só querem te dar um beijo E lá no lugar não tem mais aviso Você já tá falando eu te preciso A nossa idade É todo, é, é todo, é Eu posso mudar, réu Esse ano eu amo e réu Se sinto grande Réu, réu, réu 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 Ráu Obrigado.